Olá amigo internauta! Hoje eu gostaria de falar sobre a telemedicina que está sendo implantada no Brasil a partir do mês de fevereiro de 2019. Caso você tenha desejo de realizar uma consulta por telemedicina comigo, você deve entrar em contato com a clínica ou no número fixo, o DDD 31 3032 8020 ou então entrar em contato via WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse vídeo caso você deseje realizar uma consulta por telemedicina, que se faz um diagnóstico por telemedicina onde cada caso é avaliado e pode ser feito também uma emissão de receita médica também completamente online. Esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2019 e pode ser que as regras mudem ao longo dos anos. Bom, para você ter total certeza das regras entre em contato com a recepção, pegue os dados do consultório, da clínica na descrição desse vídeo e aí o pessoal que trabalha na recepção, a equipe que eu tenho aqui da clínica vai poder esclarecer todos os passos para que possa fazer agora com segurança e dentro da legalidade uma teleconsulta através da telemedicina, algo que foi regulamentado pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina.